Cronos, há 35 anos, tem um olhar generoso e verdadeiro para a passagem do tempo e nos convida a refletir sobre o orgulho da nossa idade. É normal as pessoas acharem que estão nos elogiando quando dizem nossa, você está tão bem para a sua idade, ou nossa, você nem parece a idade que tem. E, na verdade, não há nada melhor do que viver no nosso próprio tempo, porque os 50 são os 9 e os 50, os 60 são os 9 e os 60, e a gente precisa se sentir bem e usar o melhor tratamento para a nossa pele em qualquer tempo, independente da idade. Eu testei em primeira mão o Super Serum Redutor de Rugas e percebi logo a pele mais luminosa, mais hidratada, só que sem ficar oleosa, sabe? Com uma textura gostosa, macia. Agora, com o passar dos dias, eu fui percebendo uma melhor densidade na pele. Isso porque o Super Serum tem prebióticos e probióticos que atuam na nossa microbiota. Por isso, o resultado é tão impressionante. Procure a sua consultora Natura, encontre o produto no site ou nas lojas Natura.